E aproveitando o restinho de férias, Paulo tira de seu baú uma gostosa matéria sobre o cinema. Olá, vou agora abrir o meu baú para recordar uma entrevista feita com o professor José Pepe Jr. Ele vai nos falar sobre cinemas em Uberlândia. Aliás, sobre o primeiro cinema que aconteceu aqui na cidade de Uberlândia, o Cine Teatro Avenida. Se não me engano, era ali onde hoje é uma loja da Zema. Depois Uberlândia teve vários outros cinemas que vocês vão recordar. O Cine Teatro Uberlândia, o Cine It, o Cine Regente, Cine Eden, Cine Para Todos. Mas tudo, ao que parece, começou com o Cine Teatro Avenida. Vamos ver. Um homem que sente prazer em relembrar suas histórias. Do que eu lembro da minha infância, eu me considero uma pessoa muito feliz. Ao falar de seu pai José Pepe, o professor José Pepe Jr. não esconde sua alegria e tampouco o orgulho. A convivência com ele já era uma instituição formidável de vida. O que ele passou foi formidável. O Cine Teatro Avenida foi um dos principais cinemas da cidade. Até 1927, 1928, aliás, o meu pai trabalhou lá nesse estabelecimento comercial do seu Póvoa. E depois o Póvoa o convidou para ser sócio dele a esses programas. Fundou-se então a empresa J Pepe e Companhia. Ali aconteciam, além das exibições de filmes, bailes de carnaval. E era o principal ponto de encontro de diversão na cidade. E o desfile da moçada aí, da Avenida Fospe, principalmente em frente ao cinema Avenida. Cada detalhe contribuía para fazer do cinema um lugar grandioso. O cinema mantinha uma orquestra ali ao vivo. Para aquelas pessoas que chegavam, sentavam lá antes de começar o cinema, mas iam mais cedo, sentavam lá e ficavam escutando música. Ir ao cinema era um ritual que modificava a vida das pessoas. O cinema acabava, as pessoas saiam, você não via ninguém carrancudo, você não via ninguém, você dizia, como é isso, é e tal. Não tinha, eu não sei. A pessoa saia lá quase iluminada, achando bom o negócio, gostando, achando uma coisa fora do comum. E era fora do comum mesmo. O professor Pepe trabalhou no cinema de seu pai na cabine de exibição e acompanhou de perto a evolução tecnológica do cinema mudo para o cinema falado. Eu que revisava o filme, a gente tinha que revisar os filmes, às vezes na cidade era lá, a gente não sabia. Porque eu sei que não avisava para a gente, não escrevia lá nem nada. Então a gente tinha que ver como é que estava o estado do filme. Por exemplo, se estivesse faltando alguma coisa. Porque dentro desse filme vinha um filme preto. Vinha um filme preto. A gente chamava, curiosamente, de rabo. Não sei por quê. Era um rolinho de filme preto. Então se estivesse faltando alguma coisa, você passava até ver quantos quadros precisava colar ali para entrar em sincronia com o disco que estava gravado. Entendeu? Então o espectador ficava lá de vez em quando. Tinha que ficar preto. Depois passava outra vez a cena. Depois vinha preto. Então tinha essas coisas. Para inaugurar a exibição de cinema falado, o visionário Pepe preparou algo especial. O filme que inaugurou o cinema falado chamou-se cantor do jazz. Com um artista familiar, um cantor, um artista fabuloso, etc. Do Bauderil, chamava-se Al Jonson. Cheio de fantástico. Ele conseguiu trazer para inaugurar o cinema falado exatamente o cantor do jazz. O jazz. Foi aquele sucesso. Em cada lembrança, o prazer de estar sempre perto do cinema e das transformações. Mas principalmente em saber que foi seu pai um dos responsáveis em trazer para Uberlândia tempos tão memoráveis. O meu pai não era um simples exibidor, não. O papai tinha ideias. O papai gostava. Ele gostava de cinema. Ele lia muito. Era muito puro. Eu me orgulho demais de ter o pai que tive e a mãe que tive.